A maioria das pessoas se considera amante dos animais. Os reconhecemos não como objetos, mas como seres complexos com quem dividimos o planeta, nossas vidas, nossos lares. Sentimos prazer no prazer deles. Nos angustiamos com a dor deles, celebrando sua inteligência e individualidade quando os acolhemos em nossas famílias ou quando os reverenciamos em seu elemento natural. O pensamento de desnecessariamente lhes causar mal ou sofrimento é para muitos intolerável. Então, para aqueles que nos alimentam, vestem ou entretêm, escolhemos seguir uma narrativa que minimiza ou elimina inteiramente seu sofrimento. A pitoresca fazenda familiar e o icônico fazendeiro carinhoso. Um fim humano e indolor. Um preço pequeno, pago com prazer, por uma vida bem vivida. Um acordo de benefício mútuo. Escondidos por essa narrativa, longe dos olhos, longe do coração, eles deixam de ser indivíduos, muitos conhecidos apenas como rebanho, unidades anônimas de produção num sistema de escala incompreensível, isento das leis contra maus tratos que protegem nossos animais de estimação. Seu sofrimento, oculto e abafado. Seu valor determinado apenas por sua utilidade para a humanidade, racionalizado por uma crença em nossa própria superioridade e pela noção de que poder significa direito. Uma noção que deve ser questionada. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL